Olá meninas, eu hoje trago-vos um mini-roll da Lush e eu hoje estou no meu cenário quarto de Lisboa portanto, é que é um quarto diferente Olá a todas, eu hoje trago-vos um mini-roll da Lush e eu estou no meu cenário barra quarto de Lisboa Oh meu Deus, já fez dois anos dois anos que eu gravei aquele vídeo eu não acredito fez dia 25 de Julho dois anos que eu gravei um mini-roll da Lush neste mesmo sítio que foi o vídeo que eu acabei de vos mostrar se vocês querem gozar comigo há dois anos atrás eu vou deixar o link ali na descrição eu não vos julgo então, eu fui à Lush e eles me daram os sacos deles estão tão giros agora eu recebi a notícia triste que alguns produtos da Lush vão ser descontinuados para virem produtos novos para a loja e eu fiquei super triste porque é lá produtos tipo primeiro de tudo eu quero dar uma shout out ao Guilherme é assim, eu sei que o rapaz se chama Guilherme that's all I know about him basicamente eu falei com ele no Instagram e eu não sabia quando é que eu tinha a oportunidade de vir a Lisboa não sabia o dia e como há um sabonete que eu gosto imenso e era uma das coisas que eu queria mesmo comprar vai ser descontinuado eu pedi-lhe por tudo, 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 tudo acordasse um bocadinho e ele foi super, super, super querido ele até disse que eles não costumam fazer encomendas ou guardar produtos para as pessoas por causa da frescura do produto mas ele abriu uma exceção e, oh meu Deus, muito, muito, muito obrigada shout out para ti então, eu estou a falar de The Godmother sim, este bebê vai ser descontinuado eu não acredito ok, basicamente o The Godmother é um sabonete que vocês podem usar para levar o corpo podem levar para levar as mãos e o The Godmother é assim ele é aqui vermelhinho rosado e eu, eu, isto é o sabonete com o melhor cheiro a doces que vocês alguma vez vão encontrar aquele cheiro imenso a doces é um cheiro super, super intenso mas não é nada enjoativo e é super, super bom eu sou essencialmente as chupas de cereja na minha opinião oh meu Deus, sério louvar o corpo com isto é ter um banho de alegria basicamente e este aqui este bocadão enorme são 200 gramas isto vai-me durar tipo forever and ever o próximo produtinho também vai ser descontinuado infelizmente eu este aqui nunca experimentei e era tipo das bombas de banho que eu mais queria experimentar então eu pensei de que se lixo eu vou comprar duas e eu quero mesmo experimentar esta aqui é a Granny Takes a Dip e ela custa 5,5€ e ela é tão gira tipo tão, 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 tão gira então esta é a Bath Bomb ela é super lindíssima tipo olhem para isto quem é que não quer tomar banho disto há um cheiro característico da Lush que eu não consigo descrever o que é que é mas é o cheiro da Lush é tu cheiras aquilo e pensas logo na Lush e eu acho que cheira mais ou menos a isso mas um bocadinho mais adocicado estão a ver depois eu mostrei-vos no meu vídeo de favoritos que um dos meus xampons favoritos de momento tem sido o Rehab e eu já o acabei e eu tive de comprar uma embalagenzinha nova eu comprei voltei a comprar uma embalagem pequena porque os xampons da Lush pelo menos este aqui tem a duração de um mês e eu não consigo ai não a sério Catarina que burra isso não tem a duração de um mês isto tem a duração de um ano a sério ok agora da próxima vez eu compro o tamanho grande mas pronto eu compro o tamanho pequenino esta embalagenzinha custou 6,90€ e tal e eu gosto imenso 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 que este xampons a sério ele é tão fresco tem tipo montes de sumos de fruta tem tipo tem hortelã tem sumo de ananás tem a sério eu só consigo descrever isto como tropical com menta e é a cena mais fresca e brutal de sempre para vocês usarem no vosso banho a última coisinha que eu comprei foi um tónico como vocês sabem eu ando viciadíssima em água de rosas e eles têm lá vários tónicos até mas têm 3 assim destes da embalagenzinha preta e eles têm este que eu acho que se chama o Roma Water é uma água de aromaterapia delicada para alegrar a tua cara um tónico suave para uso diário que te ajuda a hidratar a pele sem causar dramas ela é uma água de lavanda e também tem água de rosas como eu ando adorar a água de rosas e eu quero cada vez experimentar mais produtinhos da Lush eu decidi apostar nesta porque isto é basicamente água de rosas só que também tem água de lavanda ele ser igualzinho ao Vanishing Cream tipo igual 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 isto basicamente deve ser o Vanishing Cream mas em versão spray tónico I don't know esta embalagenzinha tem 100 gramas e ela custou 5 euros em 95 e eu mal posso esperar por usar isto because this sounds really nice ok depois a senhora perguntou-me o que é que eu queria da amostra e eu pedi uma amostrinha de qualquer coisa tipo pedi a opinião dela queria que ela me desse uma coisa que fizesse tipo milagres na pele tipo fosse uma coisa instantânea e eu descrevi a minha pele como é óbvio e ela estava indecisa entre a Mask of Magnaminty que eu já experimentei e adoro e amo e preciso uma nova porque a minha já acabou e uma máscara fresca que era a Bresnet Honey eu não sei se estou a dizer o nome da máscara bem como eu já tinha experimentado a Mask of Magnaminty e sei como é que funciona sei que adoro sei que vou voltar a comprar eu queria experimentar uma coisa nova então eu pedi uma amostrinha da outra esse senhor foi um amor um amor mesmo tipo eu fiquei eu fiquei a sentir-me mal porque a sério ela deu-me full size da máscara eu fiquei tipo tão a sentir-me mal I don't know look at it guys isto é uma máscara fresca de rosto diz aqui que é uma máscara exfoliante e nutritiva para peles cansadas com frutas frescas ervas e especiarias qualquer coisa que eu não consigo ler tem amêndoas moídas e mel hidratante para uma pele revitalizada isto é uma máscara que é suposto de conservarem no vosso frigorífico porque ela tem ingredientes naturais que precisam de ser conservados no frio e ela cheira essencialmente a flores tem tipo aqui um cheiro super floral tipo eu quero dizer margaridas mas eu acho que isto não cheira a margaridas mas cheira a flores e depois cheira a mel esta máscara custa 9 euros e a sério eu fiquei a sentir tão mal e muito 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 obrigada a sério I feel so bad eu sei que tenho muitos beijinhos para mandar mas eu tenho isto tudo apontado numa lista que eu não trouxe comigo para Lisboa portanto peço imensa desculpa eu vou mandar todos os beijinhos que eu tiver a demandar quando eu fizer a minha giveaway por causa de 5 mil subscritores eu já tenho os prémios praticamente todos so eu vou mandar os beijinhos todos aí espero que vocês não se importem e eu adoro-vos a todas and you guys are all awesome and beautiful eu vou deixar o link na descrição desses foda eu odeio abrir as embalagens porque elas estão sempre tão bem embrulhadas parece que é natal e depois eu venho aqui e estrago tudo todo trabalho árduo que as pessoas tiveram oi 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 Obrigado.